Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo aí pra vocês, uma gameplay jogando online, dominó hein. Lude Jogos é o aplicativo que eu vou estar jogando aí pra vocês, aqui vai ser uma gameplay aí um contra um, mano a mano né, quem não tiver vai comprar, beleza? Meu nick tá aqui ó, William WP1, quem me convidar aí pra jogar, deixa nos comentários aí que a gente pode estar jogando aí em breve e gravando um vídeo pra botar no canal, beleza? Então vamos lá galera, aqui quem saiu o jogo foi o meu oponente, ninguém, tem bomba né, no caso aqui ele saiu com a quina de cena, eu tinha a bomba de quadra aqui, mas eu acho que a regra aqui do jogo era essa daí. Virei dois A's e eu botei aqui também galera, 50 pontos tá, pro vídeo não ficar muito longo, quem somar 50 pontos primeiro ganha a partida. Virei aqui, comprou o liso, o liso temos a bomba, a bomba temos ali, pode ser o quina, eu ia jogar esse duque aqui, só que eu já tava segurando a bomba, porque ele pode botar a quina e quebrar nós, ou um terno também que nós não temos. Se eu botasse o duque galera, a chance dele ter a bomba de duque era grande, ele ia deitar aqui né, provavelmente, e eu ia virar novamente dois A's. Porém como meu dedo já tava aqui no, na bomba de liso, deu esse, deu esse BO aí. Aqui a gente comprou uma pedra ideal, era ideal, mas ele já, já matamos aqui a bomba de A's também, só que ele já deitou a bomba de terno e atrapalhou um pouquinho. Será que vai virar dois terno? Ou ele não tem mais terno e tá com medo? De não ter a quebrada lá, a caída. Vamos lá, virou dois terno, um terno vai vir cena ou... Cena ou quina. É. Ficou bom aqui, nós compramos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, temos todas as quadras na mão. Pra nós foi bom, deixa eu ver, a quina, ele tem um liso lá, a quadra aqui é nossa. A cena, não, a cena ainda deve tá cheia. Porém compramos a bomba de A's morta aqui, lembrando que tem a bomba de A's morta, tá galera? Isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Compramos a bomba de A's morta, vamos ver se tem alguma bomba fora aqui. Deixa eu ver, a bomba de Duke, né, que a gente tá na mão dele. A quina, a gente bota Duke. É, não... Não vai favorecer muita coisa. Ele tá com as últimas cenas, a gente pode matar a bomba de cena dele. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Deixa eu ver, ele tá com a cena de Duke. Isso aí, cena de Duke. Vou tentar matar a bomba de cena dele, galera. E assim a gente consegue ganhar o jogo. Ó, como eu falei, matamos a bomba de cena dele. Pulou a vez lá. O jogo virou pro nosso lado. E como matamos a bomba dele, ganhamos o jogo. Partida fechada. 14 pontos para nós. Vamos lá. Partida continuando. 3, 4 bombas, rapaz. Você tá doido. Deixa eu ver. Temos 3 quina. Vou sair com a bomba de quina. Vou segurar essa bomba de cena. E essa bomba de quadra aqui, vou segurar ela também, né? Que é a nossa única quadra. O ideal aqui não era quebrar a minha quina, porque foi a pedra que eu saí. Porém, isso vai deduzir que ele vai achar que nós não temos quadra. Então, dominar é isso aí. Tem que usar a estratégia. Vamos lá. Continuando a partida. Quebrou com o Duke. Não tem terno. Então, se ele não tem terno e nem cena, vou deitar essa bomba de cena, que é a única pedra aqui ideal pra jogar. Se ele rolasse a bomba de Duke, a gente ia passar, mas ele não tem. Vamos lá. 14 pontos. Falta 36 pra gente somar. Quina de liso aqui pra nós. Se ele botar a quadra, a gente bate o jogo, que foi a pedra que eu simulei que não tinha. Provavelmente, a gente tem chance de comprar. Vamos lá. Não temos... Não temos ice nem cena. O ideal é a gente comprar o ice. Vamos lá. Isso aí. Compramos o ice. A quadra. Não temos a chance dele quebrar ali a quadra. Vamos ver aqui. O Duke. O Duke vai entrar aqui na quina. Quina vai entrar cena. É. Temos a bomba ali de liso. O liso. Vou rolar essa bomba de liso. A chance dele comprar é grande, né? Pode ser que ele tenha o último liso ali também. Que é o liso de cena. A cena já sabemos que ele não tem. Então, falta ali o liso de... De Duke. Não. O de Duke está na nossa mão. Liso de ice. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso mesmo. Só o liso de cena que está fora. Aqui ele já comprou. Deixa eu ver aqui. A gente tem o último terno fora. É o terno de ice. Vou rolar essa bomba de terno aqui. Porque mesmo se ele tiver, ele bate o jogo. Se não tiver, ele vai comprar. Se ele quebrar aqui com mais, a gente já bota aqui a nossa ponta de novo lá em cima. Vamos só. Não, não tem segredo. Botou a cena. A gente... Deixa eu ver aqui. A quadra. A cena de quadra ele pode fechar. Como ele não tem liso, vou forçar o liso de novo aqui. Temos que tomar cuidado com a bomba de quadra nossa que está morrendo. E a cena, ele pode comprar a quadra ali para nós e ajudar a nós. O liso vai entrar... Deixa eu ver aqui novamente. O liso entra... Entra ice. Um, dois, três. Não. O liso aqui é nosso. Então, vamos aqui quebrar o liso. O Duke. Fechou o jogo. Se tiver na mão dele, eu vou comprar e fechou o jogo. Deixa eu ver quantas pedras faltam. Duas pedras. A não ser que ele faz eu comprar aí... Duas... Duas... A bomba de Duke. Viram só? Fechou o jogo. Ele ganhou... Ganhou a partida. Quarenta pontos. É... Isso aí. Tem que... Tem que bolar o jogo. Só que ele está demorando muito. Aquele que sai o jogo agora. Temos uma mão muito boa. Quatro ice. Não temos terno. E apenas uma quina. Apenas uma quadra. Detalhe aí importante. Já vou quebrando aqui com um ice. Lembrando que não temos terno. E jogamos a última quadra fora. Vou jogar essa quina aqui. Vou estar segurando esses três ice. Vou tentar forçar ele aqui já. Se ele rolar a bomba de ice. Para nós vai ser bom. Se ele comprar ou rolar. Para nós vai ser bom. Agora se ele quebrar com quina ou terno. Que nós não temos. Vai atrapalhar a nossa estratégia. Temos que torcer para ele comprar... Comprar a bomba. E se ele comprar... Porque é pedra que quebra ali. Nós... Vai ter que quebrar. Não só como eu falei. Vou quebrar aqui com seis. Ice de cena. Não tem jeito. Se ele tiver duas cenas de quina. Ele vai virar duas quinas. Se for um oponente aí. Profissional mais ou menos aí no online. Rolou a bomba. Não sei se ele tinha né. Não temos cena em nenhum disso. Compramos aqui a cena de quadra. Que era pedra que ele saiu. Vai atrapalhar essa quadra. Acabou quebrando. O Ice é nosso. Se ele comprar um duque aqui. Ou ele jogar um duque. A gente ganhamos o jogo. Pelo menos a mão né. Porque o Ice... O Ice ele já não tem. A gente matamos a bomba de Ice. Temos que torcer para não comprar essa bomba de Ice morta. A cena... Essa cena quebrou a gente um pouquinho. Novamente essa cena aí atrapalhou nós. Quadra. Duque. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Temos um duque. Temos mais dois duques fora. Duque de terno. E temos a bomba aqui de cena. Olha ele rolou ali. Vou jogar esse duque de lixo. A cena vai vir o terno. Vindo o terno ali a gente pode fechar o jogo. Minha bomba já está fora. Vou arriscar aqui. Dois liso. Ele vai comprar as pedras. Temos aqui 46 pontos. Agora que são elas. Será que a partida vai terminar? Vamos sair o jogo aqui com bomba de cena. Temos apenas uma quina. Uma quadra. E só a bomba de Ice. Qualquer pedra que jogar ali na nossa quebrada a gente ainda joga. Jogamos a última quina fora. Se ele rolar a bomba de lixo. Tiver a bomba de lixo. Para nós ia ser bom. Ele botou um terno. Vou virar duas cenas novamente. E qualquer cena que ele joga aqui a gente joga na pedra que ele vai jogar. Vai cair cena de Ice ou cena de quadra. A gente vai jogar em cima dessas duas pedras. A gente tem aqui 80% do jogo batido. Agora ele pode botar uma quina. Se ele botar uma quina a gente bota o liso. Se ele botar a quina a gente bota o liso aqui. Ele botou um terno. Ficou fácil para nós. Agora que são elas. Se ele deitar a bomba de quadra. Qualquer pedra que ele jogar na quadra não tiver como eu vou jogar esse liso. Porque o liso nós não temos quina. Deixa eu contar bem aqui. O duque não caiu nenhum duque ainda. Olha só. Ganhamos a partida. Partida ganhada. É. Foi difícil. Demorou um pouquinho. Mas é isso daí. Pode comprar tudo. Demorou. É um jogo muito bom. No de jogos. Eu aconselho vocês a baixar. Vocês jogarem no seu computador. Ele vai comprar tudo. Até achar a cena de quadra. E aqui batemos. Ganhamos o jogo. Beleza? Gostaram do vídeo, galera? Deixa o like. Fizemos 126 pontos. Deixa o like. Compartilha. Se inscrevam. E adiciona aí meu nick. William WP1. E baixa aí o Lua de Jogos. Beleza? Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.